A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ahn... Alta como é que é? Não estou a ver um canega. Pois que eu sei. Leva mais um. Para boa medida. Tá bom. Feito. Tudo limpo? Tudo limpo. Alta, eu não vejo ninguém. Não tem um canega. José Guevara e a Samara do Maduro. Aaaah. Um arco aí. Vamos esperar alguém. O outro. Ali! Bora! Para de me mover! Por amor, a ver! É para cá, só aumentar e ver! Para de me! Oh! Oh! O que é que está aí a matar o men? A matar o men, o Randy Savage? Ninguém me disse nada! Hum! Oh! O que eu acho? Ah! 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 Vamos! 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 Agora eu não... Eu não tenho balas. Eu não tenho balas. Também eu queria 100 balas. Eu não tenho balas. Eu não tenho balas. Eu não tenho balas. Oh! Não! Está quieto de repente. Estou forte. Eu podia uma arma. Vou pôr a morda. É tudo com um gun de scope. Oh! Eu não tenho balas. Eu não tenho balas. Eu não tenho balas. Resolveu-se o assunto, não? É uma. É outra. Eu não tenho balas. É outra. É outra. O que? É outra. 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 o 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 que foi isso? Eles acabaram o seu trabalho. Eles amam uma recompensa. Eles acabaram de selecionar a sua equipa. Eles podem usar para localizar a sua equipa. Para uma equipa. Veja isso! E disparam contra o amigo? O que é isso? O que é isso? Eu preciso de fogo de coberta! Acontece. Espera. Lavaram-me a sniper. Para que é que me lavaram a sniper? Ah, trocaram-me as armas todas e pá. Acho que até limpei tudo. Muito bem. Vai em cima. Por que é tanta bala? Sabes que balas são um cara? É bom. Ah, que bom. Finalmente algo sem escopo. Por que é que estás aqui? Varg. O que você disse? Finalmente acertarmos o grupo. A oposição está em cima. Não. Oh, coitada. Ele vem se tentar atirar em ela mas ela não quer nada. Não tem 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 nada. Alguém está matando a cientistas. Segundo. A sala 27B. Segunda sala de centro. A sala 27B. Vamos lá. 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 Ok. Espera. Ah. Ah. Olha a granada. Boa, esqueço. Aparece também uma de volta. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Ah, não. Vamos lá. Por favor, deixe-nos atingir! Não! Não! Estou longe! Oh, despecou-se. Foi bom fogo. Vamos ver, vamos ver a referência ao filme. Ah, ok. Tão simpática a retribuir a presente. Ah, foi. Tão. Eu sou bom a retribuir a presente. Ah, esquecendo um. Ok. Minha. 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 Ok. Por aqui não dá. Por aqui não dá. Por aqui não dá. Tenha uma. Que nome. Obrigado pelo herói. Então, como é que isso anda? Como foi essa garcinha? Tudo ótimo. Hastings. Stop talking. Perseus. Quem está aqui? Uh. Ele nos derrotou. Escavou. Perseus. Perseus nunca deixaria o seu precioso nuque atrás. Ele nos derrotou a revertir os códigos de detonação. Que dê-lo completo acesso ao Greenlight. O que? Você me diz que Perseus pode detonar múltiplas nuques na Europa? Eu... Estou tão... Desculpa. Mas você não se interessa nada, não é? Quantos dispositivos do Greenlight que Perseus pode detonar com esses códigos? Ele pode detonar... Todos eles. Ele vai eliminar a meia da Europa. E afastar tudo nos EUA. Nós precisamos encontrar aquele filho de puta, Perseus. Vamos lá. Não. Vamos lá. 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 Oh. Desculpem lá. Desculpem lá. Como é que é isso? Isso é festa só por combita. Caramba. Não são vocês. Tanta coisa só vocês. Tanta coisa só vocês. Ah. Tá bem. Adler, eu tenho um olho no HPT. Está na frente do top. Podia ser Perseus. Ele está cimando em um pedaço. Take-o fora. Caminho. Um pedaço. Alcança a porta. Outra a porta. Cimado. Também podia ser melhor apontaria. Ah. Ah foi a vez. Nunca, o chope está cansado. Ah. Tanto, chope. Temos problemas negros. Não espessa a nos campos. Empa a base de problema desta vez. Ah, finalmente. Ele disse por... Só para ficar feliz. Eles estão em todo lugar. Controlação, Lizar. Estamos baixos na armadura. Eu acho que estou pronto para beber agora. Não me desculpe. 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 Fala. Falhei aqui. Falhei aqui. Falhei aqui. Por amor a deus. Alto. Alto. Tenha calma. Eu tenho um bocado por a todas. Só que tenho que esperar. A vós ao dura. Siem. Tendo furar. Fala. Fala. Onde está ele? Olha mais um! É lá! Vai ser legal! Lá para o bairro agora. Fale-se! Para lá, vim para! Isso que uso! Faz alguém? Mais um. Tanto, T. Temos apenas o suficiente de combustível para um outro passo. Estes prontos para extração. Você não vai ter outra chance. Como é que esse cara te ajudará? Eu posso ver o caminho. Parque, precisamos entrar na linha, agora! Vamos fazer isso em torno. Bell, você nos empolga primeiro. Nós vamos covar. Vamos! Ok, ok, ok. Deixa-me! Estás de brincar comigo. Ok. Então, covar! F***! Ah... Se eu sei que é que aconteceu para ele avançar... Sei. Oh, se tem que fazer... T-10. Ah... Tem de ser a parque. A parque sempre receba mais presente. Exato. Fero, eu... Eu diria... A 98% de certeza. Que eu sei que é que aconteceu ao digas. E... Hum... É continuar isso. É algo que eu posso falar contigo. Agora, a seguir, mandar mensagem em si. Ah... E tal. E falar aqui em live... Não... Não pode ser. Não... É o que eu tenho dito até agora. É o que eu tenho dito até agora. Mesmo que eu nunca tenha assinado um... Um documento... Tipo... A privacidade que não divulga nada do que acontece. As pessoas vão morrer... E os Estados Unidos... Tentam me manter o mais profissional possível. Mas... Sim... Eu mando outra mensagem. É algo... Agora eu vou contar catecinhos. Rapidamente. Vamos lá. Um pouco mais. Simps... Pegue o gurnie. Um... Não... 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 Nem... Não... Eu sou... Eu me valendo aqui. Eu me valendo aqui. Noine. I... Eu vou matar demais mais que o Nazar. Se a gente não executa essa próxima move. Simplesmente. Precisamos de você ficar lá para um novo alcançamento. Estarei contando em você novamente. Simples. Pegue as dosagens prontas. Tudo bem. Tauro, não deixe de gastar nosso tempo valioso. Eles não estão de uso para nós mais. Oh, s***. Fique alerta, Bell. Você é a clave para parar as doenças. Sempre tem o trabalho. Como? Oh, s***. Por que é que uma coisa tão grande? Entrar o quê? Por onde é que isso vai entrar? Não é pela culpa, não? Cérebro, ok. Ah... Ai, vai-me entrar pelo olho. Ah, caramba. A memória deve começar quase imediatamente. Bem, escuta. Eu preciso que você se lembre. Pensar em volta ao nosso tempo em Fietnã. Uma vez mais. Precisamos terminar o que começamos. Nós tivemos um trabalho para fazer. Ok. Pensar, Bell. Perseus. Lembra de frente ao frente com Perseus em Fietnã? E.K.G. está caindo. S***. Hora de graça. Eu preciso relaxar e concentrar, Bell. O seu helicóptero caiu. Você fez o seu caminho através da caixa. S***. Você encontrou um bunker. Você lembra do bunker? Nós precisamos saber o que está dentro desse bunker. Ok. Como? O que é que eu faço? Ok. Inicio. É nesta fase. O jogo fica funky. Fica funky todo passado. É a cabeça. Não acredite Adler. Adler está mentindo a você. Não acredite a ele. Não escute Adler. Ele está mentindo a você. Ele está mentindo a você. Não acredite Adler. Durante uma missão para investigar os relatos de um bunker. O seu helicóptero foi atacado por fogo. Oh, não. Não acredite. Não acredite. Não acredite. Não acredite. De acordo com o seu desabastro, você se acordou no meio de uma guerra de fogo. Ok. Oh, o bunker nego. Os survivors de crash estavam defendendo contra um ataque de ataque de Vietnã. Ah, é que estou bem alto. Sim, estou no Vietnã. Estou indo. Não queria ir para o Vietnã, mas acompanhado. O bunker nego. Você foi em frente e pegou um M16. goat o Nusper Somewhere. Homem de Quanto menos 2 00 horas atrás. Ramayariariariariariariariariariariariariariariariariari. Fogo! Não tinha avisado! Tô lixado! Como é que podia ter aquela musiquinha mesmo à via trama, não é? Ah, fogo! Fogo! Vou fazer um bomba de sangue. Já não. Também vou embora. Vou à volta. Alto! Estou a levar os meus cornes de uma forma. Ok, pronto. Estou nos cara. A remaining VC fled into the treeline. Na! Estou no surto. O que você acreditou? Você se encerrou para mostrar o bunker. Ok. 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 Então, vamos lá. Ok. Ok. Out of pocket. Ok. Entendi. Ok. Entendi. Ok. Hold on. Oop. Ok. É o momento para o assistente. Boa sorte a ti, Mish. Eu ouvi vozes russas de uma caverna por um rio, então você foi para investigar. É o momento que eu gosto de grotas. Por muito que eu gosto de grotas. É mais na vida real. Tipo aqui. Ali o rio. Ok. É uma saída. Então. Você equipou a sua arma e tinha uma caverna em cima. É o momento que descobriu os soldados de V.C. Estão em todo o lado. Estão em todo o lado. Estão. 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 Oh. 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 Por amor a Deus. Ah. Eles ficam ali. Eles vão. Eles vão ficar ali. Não vão. Por aqui está tudo aberto. É imensato. Por ali. Bombeira... ... Atentaram. Essa é a segura da sim A se ela melhora Oh, moda aí Deixa eu não dar Para muito que eu quero ser Não, 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 não Eu sou de limpo Essas garotas é que só conhecem cada buraco Eu conheço bem, essas garotas é que tu foste, né? Aqui outra Hum, buraco a mais Sei que eles estão em todo lado, supostamente, mas Ah, gosta dos teletites Esse barulhinho traz memórias para a fogo Eu sei, pois É isso, não é? Final and kill Ah, vai aqui Buraco a mais 7 e só Ok, uma entrada, duas Oh, por amor de Deus Oh, por amor de Deus Sabem que eu estou aqui Agora, oh Decre-me-lhe Aqui E o chapéu E o chapéu Sim, é bem. Sim, Bell. Essa era a porta para o círculo. Bunker Sim, bom, o bunker. Agora me diga sobre o Perseus. Ah, quase chegamos. Vamos correr a 6. Ok, pronto. Bel, nós temos um trabalho para fazer. De acordo com o seu registro, você se acordou e o resto da sua equipe estava errada. Os VCs estavam na terra, procurando por sobreviventes. Você preparou o seu voo para levá-los silêncio. Então você não fez nada. O que você... Tem que ir, tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir atrás. De volta? Acabei, já acabei. Não, nada de choque. Tudo prontinho para a ação, maninho. Ok, muita malta ali. Por ali parece-me que é tipo morte absoluta. Por aqui é... talvez, talvez. Sem conceitinho e tal. Posso usar o voo ou tipo... Faz barulho. Eu ainda não entendi bem. A boca da malta tipo... E eu acredito... Já estou a ler a mensagem. Ou ouviu ou viu. Que eu disparei o voo e matei o outro. Então, estou assim um bocadinho na dúvida. Mas até agora está tudo a correr bem. Pocas. Este gajo estava mesmo a melhor. Os gajos aqui são as ceguetas do canega. A sério. Tem de ir aqui ao meio deles todos, né? Ei, nem dá para passar aqui na arona. Oh cunca, né? Não tem de ir agora assim. Eu só estou em memórias. A entende. Isto também é... É só o gajo a mexer... Ou é memórias e tal. É que eu teria que... Ter uma arma silenciada. Eu ando aqui de boa. Oh por amor a Deus. Oh por amor de Deus. Podiam ter dito logo, não é? Como é? Estava a meter uma condição Acho que eles são ceguetas Sim, é por acaso Tem a ver? Tu viste a facilidade com que eu passei aquilo E ninguém me viu ali no meio da descampada Bem, já passei Está tudo ótimo Finesse limpinho agora Já, pois Mas é o mesmo Memória do que não é Completar todos os desafios Ah Dá para ver os desafios Por aqui, ou Solicião Não Mas depois quero explorar isso Atirarás por lá Não, não É aquilo que estava a dizer Que eu fiz Que eu fiz Só os objetivos Não para o waterfall na direita Ok Essa vez vou pela esquerda É, eu continuo Continuo com a armita Não sei Sim, é só tipo os objetivos Que eu fui fazendo com o tempo São só dois Olha, dois com um tiro Onde? É Eu vou logo ao primeiro tiro. Logo bem bom. Não. Alguém? Alguém em casa? Eu vou te dizer... Era com essas porres. Que monte da malta morreu. Aquela altura. Você mencionou de cruzar a briga perto de uma cidade. O banco estava em algum lugar ao outro lado. At the fort you followed the road right toward the sound of gunfire. Ok. Seeing a firefight and readied your M16. Hm. Go? Hm. To the window! To the wall! Oh. Ah. Ele se os chapéus vai... Eu continuo a dizer. Espera. Não. Não digam que eu estou a insultar tipo boa malta. A dizer os chapéus. Eu estou na brincadeira. Só porque é fácil de viver. Ver e disparar. Não. 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 Não quero ser insensível. Que é tipo uma marca. Reconhecível. Dele. Pronto. Ah. Da cultura. Dele. Sensível. Pronto. Da cultura. Eu vou enfocando aqui nos tirinhos. Uh. Pois. Acho que não me entendi essa não diga nada. Ah. Ah. Pois. Eeee. A cabalgaria jogou. Marendo, Uaz, retornem ao banque. Sim, esta foi a entrada do banque que você descreveu no reporte. Isto pode ser o começo de uma outra futeca. Não, não, não... Está em cima do banque. Se tem uma criação. Você está em cima do banque? Não, 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 não... Não, não, não... Não, não, não... Ok. Vamos ver um caneco. Ah, a porta. Ah. Isto agora abre basicamente. Não. Não pare, Bell. F***, f***. Hande-me o cenário de descanso, Manuel. Aqui está. Bell, nós temos um trabalho para fazer. Ah, entrou. Ah, isso é a frase do Garryfield. Você se acordou no meio de um fogo de fogo. Tras sobrevivores estavam defendendo contra um atleta de BCF. Pronto para o lançamento de base. Ah, não vem. Isso é mais na altura. Pronto. Não estás a ver. E... Peraí, por acaso, nem sei. Bem, bem à altura. Pronto. Sim, de momento está a haver a Guerra do Vietnam. Que estamos a ler. Mas... Call of Duty Blackout School. Não. Posso que eu escolhi alguém que é errado. Desculpem lá. Desculpem lá. Peraí. Peraí. Ah. Timeline. Olha. Ora. O... Este jogo passa entre 1981 e 84. É literalmente como diz o nome do jogo. Sim, Inês. Durante a Guerra Fria. Que é... Aquela cena toda dos soviéticos. Os russos. Espeões. América e tal. Tipo. Ya. É isso mesmo. Ok. Mas pronto. E... Apai. E... Call of Duty Especialmente. Os Black Ops. Tipo. Modern Warfare. Até costuma ser mais fácil de identificar. Em que a altura se passam. Tipo. Porque tentam se focar mais de... Em representar uma guerra. Mesmo. Ah. Aqui. O Black Ops. Muitas vezes eles tentam mais. Tipo. Peraí. Eu estou a matar Adlerus. Ya. Olha. Ah. Black Ops. Tentam juntar guerras. Mesmo. Tipo. Com cenas assim. De espiões. E tudo. Na base de. Bora lá. Foder completamente a cabeça dos jogadores. Que é o que está a acontecer agora. Tu vai repetir essa missão. Dito três vezes. Toda da forma diferente. Toda da forma diferente. O caminho foi dividido perto de um ruínio. Então, você levou a carreira bem viajada. Na sua esquerda. Não para o waterfall na direita. Ok. Adoro. Oh. Ah. Ah. A gente, por acaso é exatamente mais info. Ah. Desta vez estão em casa. Ah. 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 E nisto? Gostas de quando fica tudo em câmara lenta? Total isto. Ih, coitado. A esquerda. Tá bem. Que anda é, Adler? Ok. Ok. O que é que é por aqui? Tira-lhe? Vai lá com a cabeça. Um pouco de alíos foram pegados em uma rádio. Você preparou seu rifle de sniper para ajudar. Ok. Sim. Isso é coisa do jogo, ué. A chiqueza. Toma em casa. Toma em casa. Estou ouvindo o jogo. Fiquei em casa em todos nós. Fiquei em frente para o caminho. Diga-lhe. A peça de 4, encerre. A peça de ação de ação de uma área em 30 segundos. A peça de 4. A peça de 4, são os clubes em 2-1. A peça de 1-1. A peça de 4. A peça de 2-1. Esta é o alívio de uma peça de 1-1. Temos o Admin Skye preparado para entregá-lo. Alves! Encontre a área de target! Roger, aqui vamos. Se inscreva-se no canal e se inscreva no canal. Dentro da casa, acreditando por napalm, encontrará uma porta de bunker escondida. E o nome dele é John C! Quem ainda joga a City? Quem é que ainda joga a City? Eu honestamente não tenho pegado nele por acaso. Mas o que você acha que sou super herói? O que? Que é da porta? Ah, shit. Agora isto não. Está aqui a porta. Ah, tudo a dançar. Tem calma, Adler. Estava... Aqui no Welcome. Mais do Welcome. Para o que? Isso pode ser, agora. A temperatura do calor está aumentando. A temperatura do calor está aumentando. A temperatura do calor está aumentando. Mas agora se dentro do calor está aumentando o Belkin do Dr. A temperatura do calor está aumentando. Agora é preciso continuar a economizar. Ok Ten calma! Ten calma! Tô com a cacau fã na mão! Ok Ah Bel, stop! Circa! Ah, porra, mora da... É isso... É isso... É isso... Ah tá... É isso, eu não quero aqui! Por que a Bel está se repetindo? Ah! Ok Podiam ter dito O que? O que? O que? O que a Bel está fazendo no labo? Bel, esquece do labo! Eu preciso saber sobre o bunker! Ah, por amor de Deus! Ah, por amor de Deus! Ok Não sei quem entrar! Pois é! Baninho? É isso! É isso! Os Estados Unidos e seus alunos! Comentemente consumem-os! O que é? Não sei quem está! Não sei quem está! Não sei quem está! Se isto agora é Mix-Tap! Traga-me cá o TJ! Por amor de Deus! Está seus? Oi? Está tudo bem? Quentemente... Os Estados Unidos são famosos! Quais são famosos! Quais são famos? Quais são famosos? Tem que dar uma vida? Parece que a programação do subjeto está começando a sair. Nós estamos juntos na Vietnã. Temos um trabalho para fazer. A Bell pode sobreviver outro round? Agora você me perguntou. Faça isso. Nós não deixamos fechado. Script 17. Pronto. A Bell. Temos um trabalho para fazer. Vamos lá. Oh, shit! O que eu tenho um trabalho para fazer a Blitzx? Uh... O que? Vamos lá. in oque? In oque? Vamos. Você é o único que sabe onde o Perseus está. Onde vai ser o Perseus? Onde vai ser o Perseus? O... Uma vez que nós controlamos o arsenal verde, vamos detoná-los todos pela segurança de Solovetsky. Olha o aeroporto. Uma forma de interrogação não funcionou. E romper o sujeito e errar a sua mente é um processo difícil e doloroso. É um preço pequeno a pagar. O programa do C.I.A. do C.I.A. do C.I.A. teve um grande grande sucesso. Você quer que eles me diga sobre o meu tempo em Vietnã? No final, precisas d rivista do C.I.A. do C.I.A. do C.I.A. do C.I.A. do C.I.A. do C.I.A por muitos anos. Nós temos um trabalho que fazer. Nós temos um trabalho que fazer o sujeito com oitureitoché né? Aqui tem um trabalho que todo o seu trabalho vamos dentro. E vamos num Legendadoyn, ao mesmo tempo. Por isso é que eu ando a ouvir sinos o tempo todo. Pois que se... Está forte, está... Ah, pois é Inês. Não estava a deixar a espera desta para não. Oh, malta. Malta. Só para ser my mindfuck. O que era bonito, bonito era... Eu trazia aqui a campanha do Black Ops 3. E no final a Inês tinha de nos explicar o significado da história toda. Que... Talvez o fero fero talvez conheça. Mas quem aqui conhece a história sabe o quão estúpido e ridículo ia ser. Não tem mais de feroxando. O que disse o Perseus? Onde ele está? Não. NÃO É A SEIRA MOLTAINHA. Que não sou eu? Desorientado, Bell. Vamos planejar o caminho e deixá-los para nos ajudar a nos ajudar. Gostaríamos a você ter uma oportunidade quando foi fechado de loucura. Por agora, a gente não quer uma assistência em volta. Bell, você foi um dos agentes de Perseus. Seu associado, Arash Cardavan, voltou-te no aéreo em Turquia. Te deixou morto. A primeira missão do aeroporto. A primeira missão do aeroporto. Isso, você sabe. Aqui é o que você não sabe. Perseus vai estar lá. Nenhum destas armas criadas irão viver a vida de Duva. Vamos desligar os corpos na floresta. Depois, vamos mover as armas para Volkov em Berlim. De lá, voámos para Solopetsky. Mas eu tenho um prazer para você. Perseus, graças a você. Eu não quero uma competição. Nós estávamos lá. Existeu lá, Arash Cardavan. Estamos em Série, Cade, me lembrou. Por que? Pois vamos salvar a minha vida. Mas não é? É bom. O C.I.I. estaria identificado em chegar a sua identidade. E o que é que eu queria é assim. Ela queria esse bonde com ela. Ela até pegou um pouco do seu acento. Você é capaz de utilizar a sua linguagem de criptografia. Não adianta essas. O maior desafio foi a sua memória. O programa de Mk Ultra usou as missões de Atlas em Vietnã como um templo. Precisávamos você ter essa experiência compartilhada. Para estabilizar confiança. A interrogação não funcionou com você. Mas, graças à pesquisa de Mk Ultra, nós tínhamos um plano de volta. Se você acreditasse que você fosse alguém de outro, nós poderíamos levar você a um lugar onde você daria tudo. Zé! Aqui está o lance de Mk Ultra está caindo hoje. Mas nós ainda não estamos terminados. Temos um trabalho de fazer. Nelda, a gente tem um trabalho de fazer. Você tem um trabalho de fazer! Temos um trabalho de fazer! Temos um trabalho de fazer! A gente tem a transição em D-1 a não nos dá tudo que precisava. Uh, ok. 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 So tell me, where is Perseus? Once we control the green light, we will detonate them all from the safety of Solvetsky. This is your chance to find out who we are, though. Where is Perseus? You made the right choice. Come on. Você ainda é um de nós Versos A C.I.A. considera-lhe o único que é o maior atleta para o reino livre Você foi dado uma tarefa importante Para proteger a nossa própria forma de vida de um grande mal Os Estados Unidos e seus alunos Pelo menos consumem o que é a nossa Nós estamos horas longe de Perseus detonando a bombas nucleares em toda maior cidade europeia Nós fazemos o que precisamos Alguns de nós vamos cruzar a linha Para garantir que a linha ainda está lá no dia Para garantir que o reino livre Ninguém vai nos chamar como erros ou vilões Eles não nos conhecem Como eu Eu tenho testado com o Pizzquete Eu tenho testado com o Pizzquete por 10 anos Eu tenho testado com o Pizzquete por 12 anos O final não conta. Bora lá. É lá. Passa do bairro. Se coisa e tal, e tal e coisa. Já sabes. 8 minutos, ok. E... Isso vai... Pois. Caraca, nega. Uuuu. Cabo. Ai, ai. Que eu sobrevivi. O que é? A dificuldade que é fazer isso em veterano. Só aquela parte. É lá. Que fogo. Bora lá. Última missão de KOF. Eu tive lá KOF de 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 KOF. Não quero matar a ninguém hoje. Daí, equipa. Bora. Devagarinho. Vai chegar. Isso também não é andar devagarinho que você gosta de mover, não é? Também. Dois que te chamam a Vai chegar em TESI e ver a tua lag. Pode-se bem. Bom jogo, mama. Vamos. Bora, bora. Ah, está muito perto, não é? 2. Eu vi logo Vai um maneiro, sim Tá bem, tá bem, tem um carro Tem um carro Vá, guarde seu carro, desculpe a essa coisa, não é? Não, não é? Não, não é? Eu vou andar Eu não queria andar mais Aqui está o carro Não, não é? 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 Adler, isso é Hudson Eu tenho esclarecido as armas de AA Nós precisamos lançar esses bombas Tenho um AA claro Você sabe que isso não é bom Eu não posso riscar um ataque early Nós só temos que ser esclarecido Você sabe disso? A igreja estava toda iluminada Pois bem, estou a ver Olha, olha, olha Como é que eu não me matar? Está cá O solão foge do bicho Mas o bicho apanha-lo Não é? Ah, não é? Não é? Ah, não é? Era no do lado É que eu sinto que vem aí uma coisa grandinha Ah, c****, eu odeio esses guerras Faça-os por baixo, rápido Ficou-os por baixo É um de ti, né? Tá lembrou-me do teu irmão? Acho que... Tá de onde? Tá de aí! Tá aqui a mota toda, pá! Só dizer... É um prazer acabar este jogo com vocês aí desse lado, camaradas. Vamos acabar esta porra toda em estilo. Lá vou eu com uma arma grande. Não me dá muito jeito, mas pronto. Lá vou eu com uma arma grande. Apoio-me. Ate a sua equipe. Apoio-me não tem chance se não acelerar aquela última arma de AA. Você melhor ouve a arma. O que você fez? Eu posso... Tudo bem. Está tudo top. Ok, fantástico, pá. Sim, tá bem. Eu tenho aqui eles à minha frente. Ah, ah, ah... Isso é outra conversa, sim. Não. Estou com medo. 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 Oh, p***. Ah, tá. Ainda estou aqui. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Eles conseguiu a Perseus? Não, senhor. Sua direita não é conhecida. E a resposta do Russian? Não há nada. Nós vemos notíso de confusão. É possível que isso fosse uma operação rosa. Perseus talvez não tenha pedido a ordem de Moscow. Bem, eu não sei. Talvez nós temos algo em comum depois. Depois de tudo. Nós os paramos. Esses torres são histórias. Qual a situação está lá? Vá! Woods, você ainda os encontrou? Aqui! Vá! Agora há a Ken McCom. É essa, Eduardo. Pegue a minha mão, Bell. Nós fizemos. Esta é uma mensagem para Perseus. E para aqueles que lhe seguirem. Nós não apenas sentimos e esperamos o melhor. Nós fazemos o melhor acontecer. Isto é como as guerras são perdidas, Bell. E com a IOL ao Youtube. Os 7. Tão a pensar agora. Eu não estou a streamar o 7. Esqueçam. Esqueçam. Corta, corta, corta. A última cena que disse. Lá para que é o 7. Por acaso. Peguei o 7 para não tapar o ecrã. E aí ó. Esqueçam. E com nossos recursos atrás dele. Ele deveria ser capaz de influenciar as ações regionais durante anos. O que é Antón Volkov? Volkov se tornou a base de informações da sua captura. Depois de interrogá-lo. O MI6 estabeleceu rapidamente uma série de postos de assistência no oeste de Berlim. Nós já interceptamos mensagens do KGB para os assuntos em toda a cidade. Nós estamos pegando as caixas no cartão de arroz. E aí ó. Fantástico. O que é que tu fazes fazer? Ó Costa. É maluco. Obrigadão pá. Obrigada. E pelo sub. Feró. Feró. Acaba sair com um subcinho do Costa. Do Gran Costa pá. Só para ser o número um aqui do canal. E esse gaste não para. O que é o resto da equipe? Eles saíram do Solovetskia antes que os soviéticos possam enviar as forças para investigar. Nós precisamos de tempo para curá-lo. Depois de voltar para trabalho. Nós talvez deixámos perseguir a Perseus, mas os seus ratos ainda estão nestando em todo por nós. Obrigado pela ajuda de um dos nossos próprios. Não mais. Se encontrarmos aquele filho de Ardrich, Aos que não é fora das forças. Vai levar a Perseus um tempo para recuperar desta. E aí LCW. Vai ser tudo o que é que vai. O que é a Europa? Não só paramos de um ataque nuclear. Nós conseguimos tirar o Major Fadim Rudnik. Isso deveria ser um grande golpe para a Perseus europeia. Nós também pegamos dois dos de Rydniks chiascados abaixo do chão. Tem um que mais. E o vento de Vell também pegou o pão. É uma poética, Hudson. E a Bell. Ah, é tão bonito. Ártico. Tem a cabeça, não é? Belle, você fez dois sacrifícios extraordinários para impedir a Perseus. Uma foi sem o teu conhecimento. A outra, você fez essa decisão em seu próprio acordo. Eu só queria saber que essa pequena coisa não ia saber. Foi sempre para o maior bom. Você é um herói, você sabe aquele garoto? Heróis tem que fazer sacrifícios. Por isso quando eu pedi uma outra coisa, eu espero que você entendam. Ah, Valer? Foi nunca pessoal. Carinha.